Olá galera, tudo bem com vocês? Tudo bom com você meu patrão? Aí, forte abraço a todos aí, um prazer estar com vocês mais uma vez. Sou o Enilson Ribeiro aqui do canal do Sítio Terra Viva. E hoje é um recadinho muito especial para vocês. Lembrando que sempre eu peço para inscrever no canal e deixar o sininho acionado porque quando tem alguma novidade a gente vem aqui e mostra e você recebe aí no seu aparelho na mesma hora e está nos assistindo, tá certo? Olha só, para quase todo o Nordeste, quase todo o Nordeste, nós estamos conseguindo entregar com até dois dias de prazo. Eu mando de João Pessoa, mando pelaquela empresa Progresso. Antes de você me ligar, basta só olhar na rodoviária da sua cidade e perguntar se tem a aviação Progresso. Eu coloco aqui num dia, no outro dia, na parte da manhã você já pode recolher o produto aí. Quase, praticamente todas as grandes cidades do Nordeste. Capitais, são todas capitais, tá certo? E cidades grandes aí. E algumas cidades pequenas também que fica na rodovia, entrega, tá certo? É enxada rotativa, com a roçadeira, nós entregamos por R$ 1.050,00 sem custo de frete, tá certo? Em qualquer parte do Nordeste. Se o lado de cima, lá do Centro-Oeste, fala que não tem frete grátis para o Nordeste, nós aqui temos frete grátis para o Nordeste e não temos lá para o Centro-Oeste, e nem em Sul e nem em Sudeste, né? Então tá aí, aguardo o seu contato. Tchau! 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 Tchau!